A superação da cultura das justificativas para os próprios comportamentos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais como que foi essa... Essa é uma questão muito antiga na humanidade. Eu vejo, principalmente, no meio onde eu fui criada, tinha muita questão dos egos, de estar certo. Eu estou certa, eu tenho razão. Então, se me pegavam fazendo qualquer coisa que, para mim, não estava redondinho, não estava certinho, eu justificava, não, mas aconteceu isso porque fulano me falou assim, me orientou errado. Aconteceu isso por isso, por aquilo. E sempre justificando, ao invés de ouvir o que vinha de lá, e trabalhar dentro de mim, para que aquilo fosse o melhor, corrigido ou explicitado da melhor forma, para todos. E aí, eu quis dizer, foi isso. Parar de explicar as coisas e começar a ouvir aquilo que vem de fora e utilizar da melhor forma. Ficou claro? Ficou claro. Muito obrigada. Eu tenho mais uma pergunta em relação a isso, que daí é no momento até de lidar com outras consciências, em sala de aula, no voluntariado. Isso é bem comum, né? Na sua ciência em geral. Mas é que também, parece que quanto mais a gente quer conversar sobre o ponto, mais a pessoa vai afundando na justificativa. Não sei se você vê como que poderia fazer para dialogar com a pessoa, para mostrar outro caminho. Eu uso a técnica de ouvir essa pessoa primeiro, calmamente, e exteriorizando a energia no sentido de viabilizar uma inter-relação ali que seja útil para essa pessoa. Se eu posso resolver a questão que ela não resolveu, eu também assumo o compromisso e resolvo. Se for uma questão, por exemplo, provas que tinha que tirar um xerox e ela não tirou, por exemplo, ela vai me explicar por que, ao invés de trazer as provas, eu estou atrasada. Então, eu vou primeiro resolver o problema das provas. Eu vou lá e viabilizo a coisa. E depois, eu fico observando uma oportunidade para chegar para ela e conversar. da melhor forma possível, o mais aberto, simples possível, sobre a questão. Por gentileza, expanda em fatologia, na página 2, a penúltima linha. A auto-superação madura do sentimento de menos-valia e da angústia de ser só. Obrigada pela pergunta e que bom poder contribuir para a sua auto-pesquisa, para o seu artigo. A questão da angústia e da menos-valia, da angústia de ser só e a menos-valia, nós já falamos aqui, foi o seguinte. Eu sentia... A medida que eu fui evoluindo, que a gente vai entrando para a autoconscientização das coisas que não são importantes e priorizando a intelectualidade, a racionalidade mais saudável, a desdramatização, os bons hábitos. A medida que a gente vai fazendo isso, nós vamos afastando dos hábitos sociais comuns do dia a dia da nossa sociedade. E a medida que eu fui fazendo isso, eu fui me sentindo só, cada vez mais só. Fui me sentindo abandonada, incompreendida, não tinha ninguém. Porque eu ainda vivia o paradigma antigo, religioso, de família muito unida, de domingo todo mundo junto, de... Esse paradigma antigo e não de alcançar o melhor de mim em todos os aspectos e assistir às outras consciências. Eu não via... Eu via mais o grupinho do que o todo. E aí isso me dava muita angústia, eu me sentia muito sozinha quando eu não vivenciava isso mais, buscando evoluir, buscando aprender, buscando melhorar a minha manifestação como um todo. E aí eu tive que trabalhar a menos-valia, que é essa questão de... Peraí, por que eu sinto tanta falta daquilo tudo? Por que eu preciso que alguém fale comigo que eu sou bacana e que minha companhia é legal? Então eu fui trabalhando tudo isso e proporcionando a mim mesmo a autoconfiança, o prazer da minha companhia, achando o prazer em trabalhar com os estudos, com as minhas pesquisas, com o meu crescimento. E aí superei essa questão da angústia e da menos-valia. Professor, tenho acompanhado as tertúlias online e visto o senhor falar bastante a respeito daquela moça muito simpática da dança egípcia com a sua cobra. Conheço a Conscienciologia desde 1998 e sempre li e ouvi que o processo artístico atrasa a evolução da consciência. Portanto, me questiono, está havendo uma mudança de paradigma? Por que, de uns tempos para cá, esse processo tem sido incentivado, inclusive com a presença de vários artistas na Cognops? Pense que esse debate é interessante, até para nos esclarecer e, consequentemente, esclarecermos recém-chegados. Eu te agradeço muito, minha amiga, você falar uma coisa dessas para a gente esclarear isso aqui. Primeira coisa, o processo da arte é uma besteirada de milênios na nossa vida. Mas você consegue viver sem arte? Eu te pergunto. Eu sou um cara que vive fazendo arte aqui. Minha arte é o computador, a arte é fazer a página adequada, a arte é escrever isso e aquilo, tudo é arte. Vamos devagar com isso. Agora, veja, você não vai ver que eu sou dedicado somente ao processo da arte para estar repetindo minhas besteiras do passado. Eu falo aqui de mental sombra. Outra coisa, essa moça, ela é iniciada dentro dos processos egípcios, mas ela entende tudo sobre o processo de conscienciologia. Ela agora está vendo que se arranja horário até para ser professora. Ela está fazendo o que pode. Agora, veja, todo mundo aqui já foi artista e tem um monte entre nós que somos artistas ainda. Por exemplo, esses que fazem o busto, você já viu os bustos que nós temos aqui? É o Bob, é de origem inglesa, está aí, ele não nasceu no Brasil. O homem é fora de série. A gente tem contato aí sempre, o tempo todo. Ele já fez, são mais de 100 bustos que nós já temos aqui. Olha a arte funcionando. Outra coisa, você já viu a arte arquitetônica aqui do terturiário? Veja bem, a cúpula, a condição que tem aqui. Olha só, olha só essas cores que tem aqui. Isso tudo aí, tem arte. Agora, o problema todo que eu chamo a atenção é isso. Vamos entender bem. O que interessa é a gente fazer o autorrevesamento através de uma obra escrita, porque essa demora mais. Por exemplo, o Efton, com a nossa equipe, gastou um milhão, fez isso aqui em alguns meses. Foi menos de um ano. Agora, o que se passa? Isso é um autorrevesamento dele. Amanhã, quando ele chegar, vai ter um processo da forma holopensênica que ele criou. Mas ele também está fazendo força, que é esse cara aqui. Ele está fazendo força para fazer livro. Porque ele sabe que o livro é mais sério. Amanhã eles vêm aqui e fazem um circo disso. Como é que fica? Ninguém sabe as gerações que vêm por aí afora. Quanta coisa que não muda. Então, o problema todo é escrever livro, porque faz o autorrevesamento e o processo é mental somático. Sai do problema artístico para entrar no processo do mental soma dentro da ciência, da racionalidade e da lógica. Então, a mudança de paradigma não mudou nada. Agora, outra coisa séria. Eu preciso muito de falar em processo de dança aqui. Por quê? O Brasil já está com 48% de baleias. O povo engordou demais. Aumentou os pneus e os glúteos. O peso está enorme. Agora, a dança é uma das melhores coisas que tem. Tem gente que não suporta esse negócio de caminhar ou andar na esteira, que eu vivo falando todo dia. Hoje mesmo eu já falei aqui. Então, o ideal é a dança. A dança ajuda a vida. Outra coisa. Eu fiz curso sobre sexualidade durante 15 anos. No Brasil e no exterior. Hoje eu não falo mais isso. Mas, de vez em quando, a gente tem que voltar a falar dos 99 temas que eu dava no meu curso de sexo-mática. Um dos temas é justamente o seguinte. A melhor mulher, por exemplo, na vida sexual da dupla evolutiva é a bailarina. Vocês raciocinam bem o processo da movimentação e da adrenalina que cria isso. Agora, o que é que se passa? A minha própria mulher participa dessas coisas. Ela é dançarina, não é da cobra, mas é amiga da outra, esse negócio todo. E outra coisa. Ela é dançarina do processo suave. Você sabe, daquele tipo cigano e outras coisas a mais. E outra coisa. Ela já fez experimentação. Ela também é artista. Agora, outra arte dela. Ela é uma figurinista daqui. Matéria de figurino. É arte pura. Até os homossexuais são doidos com figurinismo, etc. Estão vivos fazendo, são figurinistas. Tudo quanto é moda que tem por aí, às vezes tem um homossexual no meio. Ela é especialista também nisso. É ótima, desenhista do processo todo. Outra coisa. Já escreveu dois livros. Um sobre literatura e o outro dentro de um processo sério da área da saúde. Uma outra coisa. Ela atende toda semana um monte de gente no consultório dela, que tem uma clínica com vários médicos juntos. Presta atenção. Eu não tenho culpa se ela tem macrossoma, se é hiperativa, mas que trabalha e atende isso tudo. Ela dança, escreve e atende consultório. Eu não tenho culpa disso. Ela é ótima. Bato palma para ela. Quem que há? Vocês estão entendendo bem a situação? Ela entende desse assunto. A turma aqui conhece quem é. Outra coisa. Ela se formou em psicologia. O currículo dela tem mais de 100 itens. Para vocês terem uma ideia. O negócio é enorme. É um monte. Agora, tudo escolhido. Ela já viajou muito, inclusive comigo, tudo quanto é lado. Conhece as coisas de perto. Já leu muita coisa. É doida para ler. Entende? Tem uma capacidade, sob esse aspecto, muito séria, inclusive para debates, a coisa toda. Então, vamos entender como é que fica isso. Eu, então, indico, principalmente para as mulheres. Por exemplo, hoje mesmo vai ter essa apresentação lá no discernimento. só para as mulheres. Então, as mulheres todas que estão com sobrepeso. Não vai aparecer lá. Agora, tem que ir com roupa esportiva. Para poder se mexer. Entende como é que é? O trabalho é esse. Então, agora, eu acho que a nossa amiga, qualquer coisa, você sai de São Paulo. Vamos ver como é que você está na dança. Que ela é... Vamos ver como é que você é com o processo da dança. Venha fazer um teste aqui. Outra coisa. Aqui nós temos várias dançarinas que dão aula para as mulheres. A minha mulher, por exemplo, ela aparece mais nesse processo todo. Tudo é para a mulher. É mulher entre mulheres. Tem até vários tipos, assim, clubes, turmas, equipes, dessa turma toda, que ela tem contato com esse povo o ano inteiro. Aqui, no Rio, em vários lugares. Agora, qualquer hora, eles estão querendo agora, que viram aí o processo da apresentação da Taira, e viram também da Graça, a minha mulher. Então, eles estão agora querendo ver se elas vão fazer uma apresentação no Réveillon, aqui um dos maiores da área. No fim do ano. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver o que vai dar disso. Agora, eu já falei com a minha mulher. Se ela está bem com o consultório e as coisas todas estão caminhando, não tem nada. Qual é o problema? Vamos trabalhar com isso. Agora, eu vou continuar com a minha dança em cima da esteira aeróbica. Esse é o meu trabalho. E junto dessa que eu falei aqui, que é a, sabe, a Nordic Trek, que é terrível. Essa junta aí o negócio, mexe nas suas articulações. Não é fácil. A pessoa transpira em pouco tempo. Vale a pena. De modo que eu não sei se eu clarei tudo para você. A situação toda é essa. A gente não pode ir contra aquilo. Cada pessoa faz o que bem entende. Agora, nós mostramos o que é que interessa mais e o que é que é importante. Isso é muito sério. Agora, a Cognos, todo mundo aqui já foi artista. E uma boa parte ainda é. Tem artista aqui nas várias artes, nas várias áreas da arte. Vamos examinar isso. A propósito, para a nossa amiga aqui de São Paulo, eu quero dizer o seguinte. Tem um canal de televisão que fez agora um horário específico, um programa maior, só de tipos de arte. Vale a pena ver. O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem? Obrigado.